Vídeo-aula Brincadeiras Divertidas e Desafios Brincar por quê? Porque é um direito horas E chamo Oswaldo Pinheiro, sou educador de teatro das fábricas de cultura Cidade Tiradentes e Sapopeba Você aí deve estar se perguntando Brincar pra quê? Pois bem, quando seu filho ou filha estão brincando eles estão, para além de realizar uma importante atividade de diversão exercitando sua comunicação, criatividade e buscando formas de entender as regras e as rotinas do mundo que os cercam Brincar também é uma forma de comunicação A brincadeira é fundamental para que a criança desenvolva habilidades sociais e desta maneira buscam entender a si próprios em relação ao mundo A brincadeira é também uma grande aula Ao brincar, se aprende a refletir sobre gostos e preferências a ter autonomia e a usar a imaginação seja ao ar livre, com brinquedos desafiadores ou apenas usando a imaginação Assim, o jogo e a aprendizagem ficam muito mais próximos como num grande ensaio para a vida adulta E acredite, este ensaio para a vida pode conter aprendizagens sobre uma porção de coisas emoções, empatia, habilidades motoras, personalidade e liderança Assim que você entender que a brincadeira é extremamente importante para o desenvolvimento social, psicológico e emocional do seu filho ou filha usar a imaginação se tornará indispensável Uma criança que se expressa por meio de brincadeiras fará com que ela se torne mais confiante no futuro tendo um espaço aberto para concordar, discordar, descobrir sua liderança e assim se tornar mais esperta para o mundo A, um ambiente sem estímulos e sério demais acaba reprimindo as opiniões e sentimento das crianças o que as deixa mais constrangidas em diversas situações Isso quer dizer que o ambiente e o caráter da brincadeira podem ser grandes responsáveis pela personalidade da criança Já tinham pensado nisso? Então faço um convite para praticarmos dois desafios Vamos lá! Primeiro desafio Basquete no balde O que nós iremos precisar? Materiais necessários Um balde Papéis diversos Fita adesiva Passo a passo Com os papéis você construirá aqui as bolinhas necessárias para o número de participantes que irá jogar Então é assim Amasse os papéis ou o papel em formato redondo até encontrar o formato da bola Ok? Ó Pequenininho Depois, ó você irá passar a fita aqui, ó em volta do papel e terá uma bolinha, ó bem interessante Tá vendo aqui, ó? Duas bolinhas Se tiver dois participantes duas bolinhas e assim sucessivamente dependendo do número de participantes Vamos ao desafio Coloque o balde num lugar mais alto distante de vocês uns três metros É Num revezamento vocês tentarão acertar o balde Exemplo Pode estabelecer dez tentativas cada pessoa de jogar a bolinha no balde basquete E quem acertar o maior número de vezes vence o desafio Entenderam? Tá bom? Eu conto que vocês vão praticar o primeiro desafio Agora vamos para o segundo desafio Estilinho que descartava Materiais Uma garrafa PET Pode ser pequena média ou grande Ó Aqui, ó Eu já tenho a minha garrafa cortada Tá bom? Daqui a pouco eu explico direitinho As bolinhas de papel construídas na brincadeira anterior Tá bom? As bexigas Ó Aqui uma bexiga E uma tesoura Essa aqui é uma tesoura com ponta Então, ó Você aí vai utilizar uma tesoura sem essa ponta Tá bom? Vamos lá Passo a passo Deixe a boca da garrafa PET intacta Aqui, ó E corte ali, ó Antes de chegar no meio da garrafa Então, aqui eu já cortei, ó Aqui tá a boca da garrafa PET Ok? Pegue a bexiga e dê um nó Aqui, ó Peguei a bexiga e já dei um nó aqui, ó Na boca dela Ok? Aí, gente Você vai pegar a tesoura e cortar no fundo da bexiga Também já havia cortado naquele espaço maior do elástico Tá bom? Aí, ó Aqui você vai ter uma abertura O que você vai fazer? Você vai encaixar essa parte cortada na boca da garrafa PET Ó Que legal Aqui, ó Encaixou direitinho Vamos ao desafio Coloque a bola dentro da boca da garrafa que agora tem o fundo aqui, ó com a bexiga Tá vendo aqui, ó Pode brincar na tentativa de acertar o seu alvo que pode ser inclusive alguém aí da sua casa que você convide pra brincar Ou mesmo no balde você vai acertar aqui essa garrafa no balde do desafio anterior Se a brincadeira for com alguém cada pessoa deve ter o seu estilingue e sua bolinha Ah E é mais ou menos assim, ó É só puxar aqui, ó Olha só tensionar aqui, ó a bexiga e soltar, ó A bolinha vai pra frente vai projetar pra sua frente Ok? Gente Boa brincadeira e boa diversão Brinquem quantas vezes quiserem e lembrem-se de me enviar o vídeo o registro de vocês brincando para produzirmos uma próxima vídeo-aula Posso aguardar o seu registro? Tô esperando, hein? Muito obrigado! E se quiser saber mais sobre outros conteúdos faz uma visitinha na nossa página no YouTube TV Fábricas de Cultura Acesse nossos canais também Entra lá Instagram arroba Fábrica de Cultura Facebook arroba Fábrica de Cultura A Tudo junto e este A no final é maiúsculo E até o nosso próximo encontro Vamos agora a demonstração dos desafios brincadeiras Olha lá, ó Ali nós temos o nosso balde que é a brincadeira desafio basquete Aqui lembra daquela bolinha que nós construímos? Então aquele lá é o meu alvo Eu vou tentar acertar vamos lá Vamos lá Ah, errei Primeira tentativa já errei Eu vou buscar Depois eu acho a segunda Depois eu acho a primeira bolinha Vamos lá Agora, gente esse é o primeiro desafio a primeira brincadeira e agora aqui nós temos aquele estilingue, ó Então descartável eu vou colocar aqui dentro a bolinha feita de papel e vou tentar acertar a bolinha lá dentro do copo Ih, não foi Dessa vez não foi Pego novamente Aqui, ó gente Então é o seguinte Tanto você pode tentar acertar e outra pessoa pode segurar o balde tentando resgatar a bolinha que vai estar em algum lugar Assim como você pode pensar em variações Você pode jogar a bolinha pra cima e tentar pegar Não foi dessa vez Mas aí em casa ó vocês tem o dia inteiro pra tentar Ó Foi Tá vendo, gente? É isso aí É Boa brincadeira Bons desafios E quando você tiver tudo pronto me envia o vídeo de você brincando Tanto do primeiro desafio basquete como do segundo desafio estilingue Tá bom? Tchau, pessoal Tchau, tchau